Muito boa tarde pessoal, como vocês estão? Meu nome é Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader. Sexta-feira, ao apagar das luzes do congresso, vamos ver que novidade a gente pode ter aí para segunda-feira, as empresas basicamente começando a temporada de balanços, e o índice essa semana ficou naquele caixotão parado, congestionado, ontem ele fingiu que foi, hoje devolveu tudo, quem opera no intraday, sempre aquela máxima, a gente fala que a bolsa sobe no boato e cai no fato, e hoje a gente viu mais uma vez isso acontecer. Queria saber se está tudo ok aí no chat, se vocês estão me ouvindo, se o som está legal. Tiago está por aí, o Anderson está por aí, o som está tudo ok pessoal, como está? Comenta no chat para eu poder dar sequência. O chat está parado, não sei se teve algum problema ou não. Tá bom? Legal Ricardo, valeu. Obrigado Ricardo. Bom, como ontem a gente estava vendo, terminamos o programa com o fundo garantidor de crédito, esse som que vocês ouvem ao fundo é um balão, que exatamente agora está estourando os fogos aqui em cima de casa, então provavelmente a gente vai escutar bastante som. Bom, mas vamos dar sequência. Vou dar aqui. Hoje nós vamos falar sobre rating. O que seria rating, agências de rating? Basicamente, basicamente são agências de tratamento de risco de crédito. O que elas fazem? Elas avaliam o risco de crédito do emissor, ou seja, o governo ou a instituição de um determinado país que emitiu um título, né? E qual que é a probabilidade desse emissor ele pagar ou não o crédito conforme combinado? Então, você tem os títulos federais, por exemplo, os títulos do Tesouro do Brasil, e você tem os títulos vinculados a bancos, né? Que seria o mercado primário, o mercado secundário, que a gente viu nas outras aulas. E o que essas agências fazem? Elas verificam exatamente qual que é a probabilidade desse título estar ok, desse banco ou desse país pagar exatamente como ele combinou, né? Lembra que é um mercado balcão, então todo título ele é combinado antes. Então, quando você entra, você sabe tudo o que vai acontecer com ele. Quanto que eles vão pagar, se é um pré-fixado, se é um pós-fixado, se ele é indexado a alguma taxa de juros, indexado a algum tipo de variação cambial, indexado a algum índice tipo IPCA ou IGPM, né? E as três principais agências de risco que nós temos no mundo, né? É a Standard Impulse, a Moody's e a FIT. Essas são as três principais agências. O pessoal está chegando aí, né? Boa tarde, Peretti. Boa tarde, Joelson. Carol. A Carolzinha está aí. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda. Então, basicamente, nós estamos falando de rate dessas três agências e como que elas atuam, né? Como que elas fazem a sua análise? Como que elas chegam nesse valor, né? Primeira questão, elas pegam o quê? Elas fazem uma análise quantitativa e qualitativa, tá? Em cima disso, elas começam a olhar análise financeira, propriamente dita, os relatórios dos múltiplos das empresas. Então, elas fazem isso fisicamente. Elas pegam todos esses relatórios através dos RIs que as empresas mostram, né? Se você tiver interesse, né? Quem gosta de investir, por exemplo, vamos supor, se você pegar qualquer ação da bolsa, um exemplo, o YouTube ou o Itaúsa, né? E colocar no Google lá, Itaúsa, Itaú... ITSA4, espaço RI, dá Enter. Você entra no RI, né? na relação do investidor do site, que todos os sites são obrigados a ter, e lá eles vão falar quanto vão pagar de dividendo, qual o fluxo de caixa, como é que está a empresa, a gestão de capital, gestão de patrimônio, gestão de investimento, nível de endividamento, quantidade de ativos. Lá mostra uma série de coisas em relação à informação que todo investidor tem que ter claramente o que é para ele poder ou não investir naquele papel, investir ou não naquela empresa. Essas agências pegam exatamente esses relatórios, em cima disso eles vão gerar um número. Cada empresa tem uma forma de calcular, e tem a qualitativa, que o que eles vão fazer? Eles vão pegar a qualidade da gestão, ou seja, o gestor novo que está naquele papel, o papel tende a ser melhor gerida ou não. Quando o presidente da Petrobras, no meio do pregão, pediu a demissão, a Petrobras afundou, já vinha afundando por conta de uma série de outras crises, mas ela afundou violentamente. Isso inclusive muita gente fala que foi até, chega a ser criminoso. Muitas pessoas, muitos especialistas falaram isso, porque é o tipo da informação que impacta diretamente o mercado. E esse tipo de informação, esse tipo de apresentação, ele devia ter sido mostrado ou antes do pregão, antes de iniciar o pregão, ou após o pregão. Porque quem estava posicionado naquele momento, numa expectativa de alta, ele foi prejudicado. Teve muita gente que entrou com várias ações em cima, solicitando para a CVM essa apuração, e solicitando um ressarcimento financeiro. Então, logo quando o Pedro Parente saiu e ele acabou indo para outra empresa, essa empresa começou a subir. Não estou dizendo que ele é um mau gestor ou um bom gestor, mas o mercado gostou. Então, essa questão de como ela levanta, os dados que ela levanta qualitativamente, pega a qualidade da gestão, impacta nisso. Outra questão é que eles pegam, eles comparam o setor. Então, eles pegam determinada empresa e vão comparar ela dentro daquele setor. Se ela está bem posicionada, mal posicionada, se ela tem uma possibilidade de expansão maior ou menor ou igual aos outros itens, aos outros papéis, às outras empresas daquele mesmo setor. E, em cima disso, ela vai poder calcular um crescimento esperado. Outra questão que eles avaliam qualitativamente é a vulnerabilidade tecnológica e regulatória. Então, eles vão ver uma empresa, por exemplo, a WEG, ela produz motor elétrico. Se você for parar para pensar, ao longo prazo, todos os motores a combustão tendem a ir para um motor elétrico. Legal. Então, isso é um ponto positivo para ela. Sim. Outra questão. Tem alguma outra empresa listada em bolsa que trabalhe também com motor elétrico? Aí, eles vão verificar e fazer essa competitividade do setor. Agora, se ela pega e faz relógio de pulso, analógico, ou ela vende um celular ainda analógico, que hoje praticamente nem tem, é pouquíssimos exemplares que a gente acha. O crescimento desse tipo de parte de vendas é pequeno, vai ser baixo. Ele pode ter uma exclusividade. Por exemplo, uma pessoa com mais idade ou que não tenha muito aceite tecnológico ou problema de visão, que era um número, um telefone grande, com um número grande só para ele poder ligar para o filho, esposa, uma emergência, né? Ele vai comprar, vai adquirir esse celular. Só que, em contrapartida, todos os outros celulares que todo mundo compra hoje são todos tipo smart, né? Todos são ou Android ou iPhone, né? São essas duas tecnologias que são mais difundidas e que mais vendem. Então, esse tipo de vulnerabilidade tecnológica, essas empresas, elas calculam também para saber se está ok ou não. E a questão regulatória, aí já entra a questão de leis trabalhistas, consignação, como que ela atua nessa parte, tá? Em cima disso, ela gera os quatro C's que nós chamamos, né? Esses quatro C's, ela vai gerar, tem o caráter emissor, que ela vai estar verificando o histórico de crédito, o colateral dado, que é a garantia específica dada do título, a capacidade de pagar, então, seria a análise financeira do emissor do título, ou seja, todo título que ele está ofertando, ele vai ter condições, os valores de ativo que ele tem são suficientes para pagar, o valor de caixa que ele tem é suficiente para pagar todos esses títulos que ele está emitindo, né? Apesar que toda essa questão de capacidade de pagar, todo título que vai ser emitido, ele tem que ser encaminhado para o Banco Central ou para a CVM, se ele for listado em bolsa, vai para a CVM, se não, ele vai para o Banco Central e o Banco Central vai fazer uma verificação para poder liberar ou não a vendagem, a comercialização desse título, independente de ser de primário ou secundário. Mas, mesmo assim, as empresas de rating, elas caracterizam em cima desses 4Cs e uma delas é a capacidade de pagar, porque uma coisa é nós pegarmos um título, levar para o Banco do Brasil e falar, olha, eu quero emitir esse título, ok, ele vai verificar todos os dados, só que essas empresas, elas não querem saber se houve já uma verificação do Banco Central, elas querem ver se realmente tem as condições necessárias, tá? E os covenants da emissão, o que seria isso? São os direitos e deveres contidos no contrato. Lembra que eu falei? Todo título, ele é um mercado balcão. Então, quando você vai comprar, você vai ter que saber se ele é um pré-fixado, se ele é um pós-fixado, se ele é indexado à inflação, indexado a algum item, né? Se ele vai pagar cupom ou não, aqueles bullets que a gente falou, se ele vai ter pagamento semestral, se vai ser atrelado a uma indexação de algum item, algum índice, né? Em cima disso, é que eles vão gerar todos esses quatro Cs. Com todo esse estudo que eles fazem, eles chegam a... Vamos ver quem ficou aqui, deixa eu ver... Ah, a Lely Anjos falou, muito bom esse conhecimento que você está dividindo. Lely, a ideia é estudar juntos, né? Não é que eu tenha esse conhecimento, eu estou estudando para a prova de CNPI e eu acho que a melhor forma de você conseguir alcançar as pessoas é mostrar justamente em cima da educação, né? Então, eu tenho estudado e todo dia eu faço um apanhado daquilo que eu estou estudando e trago para a gente poder conversar e discutir. Nem sempre eu vou ter razão, pode ser que eu esteja falando aqui alguma asneira, cometendo alguma orelhada. A ideia do estudo é justamente isso, essa saga do CNPI é justamente mostrar o que eu tenho estudado, de que forma que eu estou estudando e para a gente, um poder ajudar o outro, né? Dentro do canal. Mas, obrigado, tá? Vamos lá, o Charlão está por aí, fala Charlão, beleza? Vamos dar sequência aqui. No rating, o tratamento de risco de crédito, né? Todos aqueles caráteres que a gente viu, os 4Cs, né? Os 4Cs, em cima de toda aquela situação qualitativa e quantitativa, eles chegam em duas classificações. A investment grade, eu coloquei investimento, não é investimento, é investment grade e non-investment grade. Esse non-investment grade, o pessoal chama também de junk grade, que seria investimento de burro, né? Traduzindo vulgarmente, né? O que são isso, né? Eles vão pegar o investment grade, ele vai ver, é uma nota positiva, onde ele vai falar que tem uma alta probabilidade do pagamento de juros e devolução do valor principal no vencimento. Então, quando um país recebe investment grade, coloquei aqui investimento também, né? Quando eu falo, olha, tem um grau de investimento bom, né? Normalmente o mercado volta os olhos para ele. Quando eu falo, ah, não investment grade, o que significa isso? Que aquele país ou aquela empresa, ele está com um risco significativo de não pagar os juros do valor investido, e com isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que oferecer um retorno maior, né? Lembra ontem, quando a gente estava conversando, que eu falei, olha, um CDB de um banco Itaú, ele vai pagar aproximadamente 100% do CDI, 90% do CDI, porque ele tem uma referência, ele é uma referência de mercado. Então, qualquer tipo de investimento que ele vai falar é sólido, né? Ele garante que ele tem caixa para poder pagar tudo aquilo que ele oferece. Se você tem um banco ou uma empresa que está com um pouco mais de dificuldade financeira, ou dificuldade no caixa, ou está perdendo capital, para ela lançar um título, ela vai ter que lançar um título muito mais vantajoso. Então, quando a gente pega esse investment grade, é justamente isso. É um país, uma empresa que está lá em Simão, está bonitinho, está garantindo, olha, eu tenho dinheiro para pagar, eu estou combinado tudo corretamente, estou dentro das leis conforme combinamos. No investment grade, o que eles fazem? Ah, eles já não estão tão bem das pernas assim, ou eles estão com alguma dificuldade de caixa, ou estão perdendo tesouro, perdendo soberania, e com isso eles têm que trazer algum tipo de grau de retorno maior. Eu separei aqui, eu acho que, em vez de ficar falando em triple A, triple B, quais são os nomes, quais são as coisas, eu peguei esse exemplo aqui, que eu acho que é muito melhor para a gente poder visualizar. Em cima de todos aqueles cálculos e todas aquelas análises que essas empresas fazem, elas geram as notas. Se a gente pegar aqui as melhores notas, é lógico, lá, o triple A, né, A, A, ou A da FIT, a Moody's coloca um A maiúsculo e dois A minúsculo, a Standard & Poor's coloca três A's, não existe uma determinada regra, como que ele vai colocar essa nomenclatura. Mas o que existe é se a empresa, se o país em si, ele está numa região de investment grade ou non-investment grade, né. Quando a gente pega aqui, o Brasil, a gente está numa categoria de especulação de baixa classificação, ou seja, pela FIT nós estamos como BB-, pela Moody's BA2 e pela Standard & Poor's BB-. Esse infográfico que eu peguei foi nesse site da Globo, g1.globo.com, não sei se todo mundo consegue enxergar legal aí, e ele mostra como está. E se a gente pensar, né, ó, o que a setinha está dizendo, né, quanto maior a nota, melhor o grau de investimento com qualidade e alta e baixo risco, né. Quando chega naquela região do B, onde o Brasil está, é um grau de investimento de qualidade média. Ele entra numa categoria de especulação de baixa classificação. Ou seja, nós ainda temos uma nota razoável, por assim dizer. Só que da mesma forma, né, conforme nossa nota cai, é aquilo que a gente viu lá no non-investment grade, né, conforme o nosso risco país ou a nossa nota cai, o que a gente tem que fazer para ser mais atrativo? O país tem que ser mais atrativo. Ele tem que dar alguma taxa de juros maior, elevar uma taxa, ou garantir um juros indexado com somatório a mais, né, além da inflação. Então, é exatamente nessa situação que ele faz, né. E quando entra já lá para a classe C, para baixo, é um risco alto de implência e baixo interesse. Por quê? Porque eles vão ter que, além de eles colocarem um valor excepcional para os títulos deles, as pessoas não vão querer se arriscar. É aquilo que eu falei, se você pegar o Japão ou a Alemanha, eles trabalham com taxa de juros negativas. Ou seja, a pessoa que quer se assegurar do risco, ela prefere perder 5% do capital dela principal e colocar no Japão ou colocar na Alemanha, porque ele garante que se ele colocar 10 milhões lá, ou 1 milhão, daqui a um ano ele vai ter 950 mil. Ele garante isso. Se acontecer um colapso mundial, uma greve, uma guerra violenta, cair um meteoro, acontecer qualquer coisa, ele garante que ele vai ter 950 mil daqui a um ano. Então, ele põe o principal dele lá e o restante ele especula. Conforme esse grau de investimento vai abaixando, os países têm que dar algum atrativo para o cara falar, ó, vale a pena eu, em vez de eu colocar todo o meu dinheiro lá e me redimir de risco, vale a pena eu colocar uma porcentagem lá e outra porcentagem no Brasil. Então, é basicamente isso. Ô, UFC, valeu pelo like 14. Pessoal, muito obrigado pelos likes, viu? Eu peguei aqui o histórico das notas do S&P pelo Brasil. Então, desde 2003, quando teve todo aquele boom das commodities aqui no país, o Brasil começou a elevar a sua nota, começou a ter a sua nota melhor, de bom pagador, de melhor país para se investir, de país mais seguro. E ele foi até 2011, né? Se vocês forem pensar, aquela crise que teve do subprime lá em 2008, quem operava na época ou quem acompanha o mercado desde então, lembra que foi um pandemônio, né? E mesmo assim, o Brasil ainda se manteve com uma nota satisfatória e pegou toda aquela crise e ainda conseguiu se manter bem. Na época, a gente escutava falar marolinha, né? Era meio uma marolinha, o negócio foi meio mais embaixo. Mas, vamos tocando. Então, o S&P, a gente chegou até 2013, né? Pela Standard & Poor's, a gente chegou até o BBB. Não conseguimos a BBB mais, na época, e com isso só foi caindo, 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 teve todo o problema político que nós tivemos aqui, a crise financeira que o país foi pego. e nós chegamos e estamos atualmente em BBB menos. Ou seja, a gente está uma classificação, uma classificação para já entrar em baixo interesse por eles. Por isso, a urgência, quando teve essa mudança de governo, a urgência de colocar propostas no Senado e no governo para justamente mostrar que nós estamos entrando nos eixos, que nós estamos revendo a questão da Previdência, independente se ela seja justa ou não, ou se eu sou contra ou sou a favor dela, é uma forma que o país tem que mostrar. Olha, estamos tentando voltar para os trilhos. Então, tem a reforma da Previdência, depois tem a reforma política, tem uma série de reformas e calços fiscais que todos os países vão fazendo para mostrar para essas agências que tem condição de pagar, que está numa boa condição e vai dando sequência. A Moody's, ela, por enquanto, está sendo a mais boazinha de todas. A Standard & Poor's, a gente voltou ao patamar de 2004, 2005, pelo investimento. Quando pega a Moody's, a mesma situação, 2003, com o boom das commodities, a gente foi crescendo, 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 ajudou bastante o país. ela sempre acaba dando os dados atrasados. Se a gente for pegar e comparar ela com a S&P, a Standard & Poor's, a Standard & Poor's, ela vai fazendo os relatórios dela, se não me engano, trimestralmente, ela vai soltando possibilidades de ajuste. Então, se tiver uma crise violenta aqui, ou, por exemplo, derrubarem o presidente, ou derrubarem o ministro da economia, ela vai ter que fazer um relatório vendo qual é esse impacto. A Moody's, ela já faz mais atrasada. Ela atualizou já o número aqui nesse, aqui não, aqui não, não está nesse infográfico, mas ela manteve essa mesma nota de BA2. Então, nós voltamos, basicamente, entre 2006, 2007, o nível de investimento. Então, a gente retroagiu quase 10 anos ainda. E a FIT, essa é mais severa, ela é mais categórica, ela voltou para a gente para o BBB menos. Se você for parar para pensar, entre as três, deixa eu voltar naquele infográfico, a gente está praticamente na mesma região. Então, a gente ainda está numa categoria de especulação baixa. Nossa classificação ainda está naquele limite. Isso, também demonstra muito a questão de fluxo estrangeiro. Apesar da Bolsa estar explodindo, o fluxo estrangeiro, o mundo quis comprar muito o Brasil em 2016, porque viu que era um fundo. Agora, eles estão praticamente saindo do mercado e voltando seus investimentos gerais. Então, eles já tiraram o principal deles. Então, quando fala assim, ah, tem um fluxo estrangeiro vindo aqui, comprando um monte, tem algumas analogias que podem ser feitas aí, não necessariamente eles vão entrar agora. Os caras que queriam, a pessoa que quer investir, ela não vai investir quando está tudo muito esticado. Países, quando querem investir, não vão investir em condição de muito esticado. Eles vão esperar aquele famoso pullback que a gente fala. Eles vão esperar um ABC para baixo, eles vão esperar sair, chegar em uma zona de suporte, ou o país chegar ali no fundo do poço onde que o cara fala assim, olha, daqui só tem lugar para olhar, aqui é para cima, aqui para baixo não dá para cavar mais. E aí, o pessoal começa, os países, os grandes investidores começam a entrar no mercado. Então, falar assim, ah, o gringo saiu do Brasil. Não, ele já tirou o seu principal, você pode ter certeza. O grande fluxo já foi e agora o cara só está colhendo lucro. Pode ser que volte com essas reformas? pode, pode ajudar a contribuir a nossa bolsa a subir. É que a gente olha sempre um pequeno espaço de tempo dentro da bolsa. Você pegar a bolsa lá de 2090 para cá, 2008 a 2014 a gente ficou lateralizado desde a crise de subprimer, e em 2016 quando achou aquele fundo a gente começou a subir, rompeu o topo e estamos batendo o topo histórico aí praticamente toda semana os índices o Brasil fica ali beirando o topo histórico. Então, isso indica que ainda tem muita força, muito potencial para subir. Em cima disso, então, a gente acaba a parte de agências regulatórias e rating. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Como está? Vocês conseguiram entender essa analogia, essa lógica? então, é sempre lembrar, quando uma agência começa a aumentar muito a nossa nota, a parte boa dela é que nós, para a vista do mundo, nós estamos mais seguros, passamos a ter uma referência, um impacto maior. Conforme ela abaixa essas notas, para o mundo, o país deixa de ser atrativo, então, ele tem que, a nossa parte como quem mora nele, se aproveita para pegar renda fixa com taxas muito maiores, porque eles vão ter que ter atrativos melhores. Se não tiver atrativos melhores, ninguém vem. Então, isso é uma questão legal da gente pensar. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre a precificação de títulos e renda fixa. Agora, começa os cálculos, tem bastante coisa interessante para a gente ver. Quando a gente pensa em precificação de títulos e renda fixa, o que é? Calcular e somar o valor presente em fluxo de caixa, você poder estimar fluxo de caixa durante a vida de um título, você poder determinar se o valor de desconto, se o título hoje negociado, se ele está apropriado e em cima disso tem alguns cálculos que a gente pode fazer para falar agora é um bom momento, agora esse título está com ágio, ele está com deságio, a gente vai poder entender toda essa parte, essa lógica e como se calcula isso. Apesar de ter várias plataformas que já tem esses códigos ou já tem essas contas prontas, quem vai ser analista ou quem quer ser analista ele tem que entender essa lógica. A Carolzinha está falando Doug, mandei seu vídeo de ontem para uma amiga, ontem foi muito bom, parabéns, obrigado Carol, acho que todos os dias a gente tenta se esforçar ao máximo para trazer o melhor conteúdo de uma forma que não fique tão chata, que nesse conteúdo brasileiro realmente, eu estou estudando, mas é uma sopa de letrinhas assim que confunde de tudo, mas obrigado, vamos juntos, você vai ver, espera terça-feira, a Carolzinha, quem não conhece, a Carol Nagata, ela está todas as terça-feiras fazendo um programa aqui no canal, às seis horas, ela cuida de teorias comportamentais, ela começou terça-feira passada, foi a primeira experiência dela em tentar conversar com uma câmera, igual eu tive quando eu comecei há 10, 12 dias atrás, e realmente é difícil, então espera que você vai ver que é legal, daqui a pouco você começa a se soltar, você começa até a brincar, fala até de até de um miojo com crustáceo, igual eu comentei ontem, né, mas legal, vamos lá, voltando aqui, a precificação de títulos, primeiro dos cálculos que nós temos que fazer em cima dele, a gente tem que saber, taxa cupom, o que que é isso? Taxa cupom é os juros pagos que nós vimos lá no título, né, então todo um título pré-fixado, ele vai pegar um valor de face futuro, e um valor fixo futuro, então ele fala, eu vou pagar mil reais daqui a dois anos, e ele vai ter que descontar, né, ele vai ter que descontar desse valor de mil, quanto que ele pagaria hoje, então essa é a taxa cupom, é quanto que de juros indexado vai ter o valor de face até chegar a mil, o current yield, ele pega o pagamento anual do cupom dividido pelo preço do título, é uma conta relativamente simples, e tem o tier, que é esse yield to maturity, né, normalmente a gente escuta, fala, ah, essa ação tem um yield de tanto, esse fundo tem um yield de tanto, esse yield to maturity, ele é exatamente isso, ele quer ver a taxa do fluxo de caixa futuro trazido ao valor presente, eu coloquei VP, mas não é VP, né, VP é a sigla, deixa eu arrumar aqui, valor presente, e ele considera todos os pagamentos de cupom quando é reinvestido sobre a mesma taxa de retorno dentro de um prazo de título, né, isso é um pouco confuso, se você for parar para pensar, ler de novo essa frase, é um tanto quanto assustador, mas é bem simples a conta, como se faz, o que que ele faz? Ele pega o valor presente que ele quer saber do título, ele vai pegar o fluxo de caixa, tá, em todos os períodos, e sobre esse fluxo de caixa, ele vai estar dividindo sobre um mais uma taxa elevado ao tempo, não sei se ficou muito complexo, mas na realidade ele vai pegar todas essas taxas até a última taxa que seria o valor final, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, um exercício, para ver como que calcula isso, é bem simples, é bacana, eu fiz até em formato de tabela, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor nessa primeira fase, né, então vamos lá, o exemplo é exatamente esse, um título com valor de face de mil reais e vencimento de três anos, deixa eu ver como eu coloquei aqui, que eu acho que eu fiz alguma coisinha, não coloquei muito bem a pergunta, tá, então título de valor de face de mil reais e vencimento de três anos, ele paga cupom de seis e meio por cento, o Yield to Maturity, seria os cupons semestrais ou anuais, né, seria todos os juros pós-fixados, esses Yield to Maturity, né, ele está falando que é cinco por cento, seis e meio e oito, então ele quer que você calcule o Current Yield e o valor presente desse título, como que você faz isso? Esse, inclusive esse, esse Yield to Maturity, eu peguei justamente o seis e meio é a Selic, eu peguei cinco por cento aleatoriamente e peguei oito por cento aleatoriamente, para a gente poder entender como faz essa lógica. Então, a primeira questão, né, eu preciso pegar o valor do título, vamos fazer o fluxo dele, então o valor de título ele fala que vai ser mil reais, daqui a três anos, e ele fala que paga um cupom de seis e meio por cento ao ano, deixa eu ajustar aqui, ao ano. Legal, então a primeira situação que eu tenho que pegar, o fluxo de caixa, eu sei que lá no final vale mil, o primeiro ano ele vai me pagar sessenta e cinco reais desse valor, o segundo ano sessenta e cinco reais desse valor, que é o seis e meio por cento, e o terceiro ano ele vai fazer o que? Ele vai me devolver o valor do título mais os sessenta e cinco reais. Até aqui está claro para vocês, pessoal, aquela formulinha que a gente estava vendo daqui, né, esse valor presente, é o quê? É o fluxo de caixa um, é o tempo vezes a taxa, mais o fluxo de caixa dois, que é o tempo vezes a caixa, mais o valor total, mais o fluxo somatório dos valores sobre o fluxo. Então, basicamente, seria isso aqui. A primeira questão, quando ele pega e fala que vai pagar um yield to maturity de cinco por cento, o que que é isso? É eu pegar esse valor de fluxo que ele falou que ia me dar de seis e meio por cento, e dividir sobre um mais a taxa. Qual que é a taxa do yield? É cinco por cento, ou seja, o valor do primeiro ano, teoricamente, deveria ser sessenta e um e noventa. O valor do segundo ano, o que que eu pego? Eu pego lá o sessenta e cinco, faço um zero e cinco, só que agora não é só mais elevado a um, porque já é o fluxo do segundo ano, então, elevado ao quadrado. Eu chego nesse valor cinquenta e oito e noventa e cinco. Pego o terceiro ano, que são os mil e sessenta e cinco, ou seja, ele vai me devolver o valor do, o valor do título dos mil reais, mais os sessenta e cinco, e vou fazer essa mesma conta sobre elevado a três. Então, eu divido sobre a taxa e elevo a três. Isso para cinco por cento. Quando eu pego o yield de seis e meio, eu faço a mesma situação. Então, eu começo a colocar lá, seis e meio, eu chego no sessenta e um zero e três, no quinta e sete e trinta, no oitenta e oitocentos e oitenta e um sessenta e cinco, e na sequência eu pego com 8% e faço a mesma conta. Então, até agora a gente só está vendo o fluxo de caixa, o valor presente do título. Quando a gente soma isso, a gente chega no valor presente. Então, se eu pegar R$61,90 mais R$58,95 mais R$919,98, eu chego em R$1.000,40. Então, esse é o valor presente do título. Ou seja, se eu pegar um título que ele tem prefixado de R$6,50, mais um yield, ou seja, mais um cupom de 5% ao ano, o valor real hoje de face justo deste título seria R$1.040. Se eu fizer a mesma situação sobre R$6,50, o valor real justo deste título hoje continua sendo R$1.000. E se eu pegar um valor acima da Selic, dos R$6,50, esse valor de face cai, dos R$961,34. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, é o valor presente. Ou seja, nós estamos pegando um valor de um título que vai vencer daqui a três anos, descontando todos os valores que ele pagaria de juros a mais, e trazendo ele para o valor de hoje, para saber o valor justo, para saber se nós temos, se esse valor está esticado demais ou não. Em cima disso, a gente vai calcular esse current yield. Como que a gente faz isso? Pega o valor que ele estaria pagando de cupom do fluxo, que nós vimos lá, o R$1.000, que ele paga R$65 no primeiro ano, R$65 no segundo, devolve o título mais o R$65 do terceiro. Esses R$1.000, ele vem daqui, ó, esse 6,5% ao ano, ok? Então, o que nós fazemos? Pegamos esse R$65 e dividimos pelo valor presente. Nós chegamos nesse current yield. Ou seja, ele está dizendo que um título, a vencer daqui a três anos, pagando 5% de cupom, ele tem uma taxa de current yield atual de 6,25. Quando nós pegamos um título que tem a mesma taxa de yields, exatamente igual à taxa da Selic, o valor desse current yield tem que ser igual. Ou seja, esse tipo de conta dessa coluna do meio, em teoria a gente nem precisaria fazer, porque eu quis mostrar justamente para vocês entenderem a fórmula, entenderem que, ó, quando é vantagem e quando não é vantagem. E quando a gente pega em 8%, o valor precificado desse título, ou um juros coerente e correto, deveria ser na taxa de 6,76, quando é uma taxa de 8%. Em cima disso, o que nós fazemos? Nós pegamos e vamos seguir uma seguinte analogia. Ora, se um título que vai me pagar a Selic mais um yield, ele vai ter que trabalhar abaixo ou acima do que a Selic vai me dar. Então, quando a gente pensa num valor de face, quando a gente fala assim, ah, por que o tesouro direto flutua tanto? Por causa disso. Ele vai trazer aquela curva spot que a gente faz, a curva forward, e a gente consegue precificar esses títulos. Quando pega um pós-fixado, a gente tem que indexar o fluxo, né? Ou seja, quanto de juros pode subir. Então, tem títulos aí que começam com mil reais nominal e está 12 mil. Um título que um pré-fixado que o valor de face dele é mil, em determinados momentos ele pode estar mil e quarenta, justamente por questão dessas taxas. Então, conforme nós temos uma flutuação na inflação, esses títulos podem trabalhar com ágio ou com deságio. Então, se eu tenho um título que está pagando a Selic 6,5, e ele quer trabalhar com ágio, ele começa a... Ou seja, ele fala assim, olha, sou um título bom, e agora eu sou tão bom que eu posso exigir mais do pessoal para ganhar menos. Então, eu coloco uma taxa, um yield, um cupom, um pagamento semestral, menor, ou um pagamento anual, menor do que a minha taxa referencial, que é a minha taxa Selic. Com isso, eu estou tendo o quê? Um yield maior, eu tenho uma taxa de cupom menor. Então, o preço de mercado do título, ele acaba sendo maior do que o valor nominal do título. Então, às vezes a gente pega assim e fala, ah, o título do tesouro só vai bater em mil. Não, tem horas que ele chega a bater acima de mil. E é justamente essa questão de deságio. Eles fazem isso que é para quê? Para evitar procura. Pode ser feito isso para evitar demanda, ou a empresa já está satisfeita, não quer mais vender, então ela diminui. Isso a gente viu lá naquela curva de demanda, né? E quando a gente pega a questão do ao par, seria quando você tem um yield exatamente igual à taxa do cupom. Então, o preço do mercado tem que ser igual ao valor nominal. E quando a gente opera em deságio, é quando a gente tem uma taxa de yield maior do que a taxa de cupom. Lembra? A taxa de cupom lá básica era 6,5. Então, se eu quiser trabalhar com deságio no meu título, eu tenho que pagar mais. Então, eu jogo o quê? O valor de mercado tem que ser menor do que o valor nominal. Por isso que nós temos aquela oscilação gigantesca quando a gente faz as curvas de juros de um título de renda fixa ou de um título de letra do Tesouro Nacional, que ele oscila. Ele é uma renda fixa, mas ele tem uma flutuação em cima exatamente dessa questão de você quer operar com ágio ou deságio. Quanto de cupom você vai pagar? Então, quando nós pegamos lá um prefixado, que a gente viu nos exemplos atrás, a gente pegou uma letra do Tesouro, vimos lá um prefixado, ele estava pagando, se não me engano, acho que era 5,9% ao ano. Ela está operando com o quê? Um valor de face em deságio. Porque ela sabe que ao longo do tempo essa curva de juros tende a subir, então lá na frente ela vai ter que pagar menos juros. Então, isso mostra, às vezes, esse cruzamento dessas linhas, a gente consegue entender quando é a hora de você entrar em um determinado ativo de renda fixa, que você pode conseguir muito mais fluxo, muito mais dinheiro, muito mais rentabilidade pelo mesmo espaço de tempo. Não sei se ficou bem mais claro para vocês ou não. Não sei se é muito confuso ou não. Eu acho que tem bastante detalhezinho para a gente poder estar entregando, entendendo, então eu vou sempre bem calmo, mostrando, ficou alguma dúvida no chat, como que está por aí? O chat está parado por aí. Todo mundo conseguiu entender essa lógica de fluxo de caixa? Eu não quis aplicar na fórmula, porque eu acho que é muito exagero agora. Nós vamos entrar mais para frente, provavelmente segunda-feira, a gente vai começar a falar de duration. Aí eu vou ter que entrar na parte de fórmula, e aí a gente vai usar um exemplo como esse, só que em vez de fazer esse fluxo de caixa em tabela, nós vamos fazer diretamente na fórmula. Acho que fica mais fácil, mas eu quis justamente mostrar essa tabela para a gente entender essa lógica, como chega no valor, e fazer essa analogia. Então, quando vocês virem algum tipo de título, pré-fixado, ou um título pós-fixado, verifique a taxa que eles estão ofertando, desse pós-fixado. Se você vê que a taxa está menor do que a taxa referencial, você pode ter certeza, o valor de título dela de face tem que estar maior. Ou seja, o valor de face, o valor presente do título tem que estar maior do que os mil reais. Então, às vezes, você consegue pegar uma situação que, fazendo as contas, e você sabe que, por exemplo, voltando lá no 5%, se você sabe que o título, o valor justo desse título hoje tem que ser mil e quarenta, e de repente ele está custando novecentos e oitenta, você pode ter certeza que você vai ter o seu ganho de capital dos seis e meio por cento, que ele está falando todo ano, mais os cinco por cento desse yield, e mais ainda essa disparidade, essa arbitragem que tem no título que está novecentos e oitenta, e onde ele teria que estar mil e quarenta. Então, esse é o tipo de analogia que a gente pode fazer, e tem muita gente que se beneficia com isso. Justamente esse é um dos motivos da marcação a mercado, é você ter um valor justo, coerente para todos. Quando você pega no site do Tesouro Nacional, todo dia de manhã, é colocado o valor de face do preço unitário do título. Então, você sabe exatamente quanto você vai pagar, independente se for eu, se for você, se for um banco, se for uma agência, se for um clube de investimento, todos eles vão pagar exatamente o mesmo valor. Então, quando vai para o mercado secundário que começa a ter uma especulação, e como é um mercado balcão, você pode encontrar esse tipo de arbitragem. Então, saber se beneficiar disso é que é o legal. é onde que é os booms que a gente consegue ganhar. Legal? Pessoal, quem tiver interesse, dúvida, sugestão, entra no nosso site bolsadevaloresauvivo.com.br, é o site do Charles Nader, ele tem, nesse site já tem mais de 18 mil horas de experiência em pregão, tem uma série de materiais didáticos que vocês conseguem baixar por lá, tem alguns e-books, planilha de gestão de risco, planilha de gestão de capital, tem os contatos. Tem o nosso grupo do Acredito Operador no Facebook, é um grupo fechado, mas é só clicar lá, pedir solicitação, rapidinho o pessoal libera, lá a gente conversa bastante sobre ações, trades, opções, plataforma, gerenciamento de risco, muro de lamentação, euforia, lá, é bem legal o ambiente, o pessoal se respeita bastante, princípio de tudo, mas a gente sempre conversa muita coisa interessante, muita coisa legal. Esse é o canal Shark Snather, Shark School, já passamos de 21 mil inscritos, inclusive eu preciso trocar essas minhas figuras, que quando eu comecei nós tínhamos menos de 20 mil, na semana seguinte foi para 20 mil, e hoje a gente já bate mais de 21 mil inscritos, então todos os dias nós estamos crescendo, trazendo conteúdo, mais pessoas têm se interessado, têm vindo para cá, então a Carolzinha agora está entrando para o time também, vai trazer bastante informação, bastante direcionamento para a gente, que eu acho que a gente precisa ajudar, e tudo gratuito, então se vocês puderem, se vocês puderem, se inscreve, ativa o sininho, acho que isso vai fazer com que todas as informações que a gente está tentando trazer, tentando passar, vocês consigam ser alcançados mais rapidamente. o Marcelo Peretti, ele fica pela manhã, e ele faz o wake up, então ele mostra como as ações dormiram no mercado mundial, como acordaram no mercado mundial, quais são as principais notícias que vão impactar o nosso intraday, ele está fazendo um programa também aos sábados, amanhã, às 11 da manhã, vai ter o programa dele, que é a saga do agente autônomo de investimento, ele está estudando também, ele não é agente autônomo, ele está estudando para isso, ele está mostrando os conteúdos, os estudos, tudo de forma gratuita, da mesma forma que eu tenho trazido para cá, é lógico que da visão dele, e do jeito dele de falar e poder ensinar, que está sendo, eu estou aprendendo bastante com ele, eu acho que, mesmo que você não queira ser um agente autônomo, ou não queira ser um analista CNPI, eu acho que é interessante você entender a lógica e a analogia, de como as pessoas pensam, como elas executam, que tipo de postura que elas têm que ter, eu acho que isso é fundamental. O Martini Neto, ele é o analista CNPI junto com o Charles, eles tocam o pregão ao vivo, então eles pegam desde as 9 da manhã, até as 5 da tarde, normalmente o Martini fica pela manhã, eventualmente se o Charles precisar de alguma ajuda, o Martini fica de manhã e à tarde, ou troca com o Charles, aí a gente vai sempre falando, ele vê as melhores oportunidades no intraday, e ele tem um programa aos domingos, o Shark Sunday, às 7 horas da noite, onde ele fala várias ações, vários tempos gráficos, e várias ideias, e troca bastante ideias sobre trade, é bem interessante no canal dele, esse é o Martini Neto, esse que vos fala, Murilo Garcia, o Dog Trader, esse é o meu canal do YouTube, quando eu comecei, eu tinha 3 inscritos, quando eu abri o meu canal do YouTube, era meu pai, minha esposa e minha filha, e quando eu conversei com o Charles, sobre o projeto, da gente poder trazer, tem crescido, esse primeiro slide foi 74 inscritos, já tinha 5 dias de programa, eu estou muito feliz, que a gente já passou de 200 inscritos, lá no meu canal, então isso mostra, que o trabalho tem sido, bem executado, apesar de, eu ter várias autocríticas minhas, que sempre quero tentar, trazer o melhor para vocês, indica que o pessoal está acessando, está comentando, está vendo, todos os vídeos da saga do CNPI, posteriormente, eu estou carregando lá no meu canal também, para a gente poder, disseminar, toda essa informação, de forma gratuita, e na sequência, assim que eu tiver, começar a ter um tempo, eu vou começar a carregar mais alguns outros vídeos, e outros temas lá também, legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, em relação a aula, não pode assistir ao vivo, assistiu mais tarde, ou tem alguma, quer bater um papo, esse é o meu Facebook, DT Dog Trader, meu nome é Murilo Garcia, lá é só clicar, chama, vamos bater um papo, o que eu puder ajudar, o que eu puder orientar, se eu, alguma crítica, que vocês tiverem do programa, alguma sugestão, algum elogio, pode falar, ou compartilha, e depois, deixe seu comentário, aqui embaixo, a hora que o vídeo acaba, quem, infelizmente, teve que assistir, não pôde assistir ao vivo, deixe o comentário, o que você está achando das aulas, o que você acha desses cálculos, para a gente poder fomentar a ideia, e crescer juntos, essa é a ideia do programa, a ideia do canal, eu queria agradecer, todo mundo, semana não foi fácil, principalmente quem opera a Entraday, teve momentos, não dá nem para comemorar os momentos de euforia, porque a gente sabe, que quando entra, numa consolidação, numa acumulação, igual teve, apesar de terem esses papéis, papéis que andaram lindamente, quem opera a Entraday, a gente vê que, muita gente passou sufoco, passou calor, quebrou conta, então não tem nem, não é nenhuma semana para comemorar, eu comemoro, porque foi meu aniversário, quarta-feira, terça-feira, dia 17, e, vão aproveitar, esse fim de semana, botar a cabeça no lugar, quem não foi muito bem, fica tranquilo, entenda o que você errou, aonde você errou, eu acho que o principal motivo, de um trader, ter sucesso, é primeiro, a gestão de risco, principal, segundo, saber, o que ele fez, por que que ele fez, não adianta você boletar, 200 mil vezes, se você não sabe, o que que você está fazendo, é, isso a Carol, ela vai, vai poder esplanar, muito melhor, na terça-feira, então aproveita, esse fim de semana, descanse, fiquem com as pessoas, que vocês gostam, aproveita esse momento, segunda-feira, é um novo dia, um novo mercado, novas oportunidades, eu vou pegar, esse fim de semana, eu tenho alguns treinamentos, para fazer, para dar treinamento, para algumas pessoas, e vou pegar meu tempo livre, para poder estudar, para a prova, que terça-feira, eu vou fazer, do CNPI, mas independente disso, espaço, a gente tem que sempre arrumar, para as pessoas, que a gente gosta, ficar perto das pessoas, curtir esse momento, eu acho que é, isso é a razão, de tudo da nossa vida, o tempo e o estudo, aproveite ele, da melhor forma, pessoal, muito obrigado, bom fim de semana, para todos, obrigado ontem, pelas mais de 10 mil, visualizações, no vídeo de ontem, até postei no face, muito obrigado, pelo reconhecimento, e vamos estudar, cada vez melhor, para trazer um, melhor conteúdo, para todos, bom, até mais, tchau, tchau, tchau,